A partir de agora estão reduzidas a zero as alíquotas das contribuições sociais para o PIS-PASEP e COFINS que incidem sobre o transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros. A medida vale também para as regiões metropolitanas. A lei sancionada pela presidenta Dilma Rousseff foi publicada hoje no Diário Oficial da União. A medida não garante a redução dos preços das passagens que é de responsabilidade de estados e municípios.